Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, tal como já foi referido hoje aqui pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, as instituições de ensino superior politécnico tiveram e têm uma grande importância para os alunos e também para as regiões onde estão localizados. Mas após esta uma legislatura de cortes para o ensino superior, após uma legislatura de dificuldades para as famílias e consequentemente para muitos alunos, o ensino superior politécnico deparou-se em muitos cursos e em várias instituições, nomeadamente no Algarve e nos cursos de Engenharia, com elevada perda de alunos. Ao mesmo tempo, o corpo docente destas instituições, atendendo também às alterações legislativas da carreira docente, aumentou o seu grau académico, sendo hoje a grande maioria professores doutorados e professores especialistas. Deste modo, na continuidade que tem vindo a ser feita pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Ministério, e embora a dotação orçamental para 2017 seja superior em cerca de 2,2 milhões de euros para a Universidade do Algarve, importa por seguir em 2017 um esforço coletivo e combinado entre os diversos atores do sistema da ciência até com ciência em ensino superior e os diversos parceiros sociais no contexto nacional e regional, nomeadamente ao nível do tecido empresarial, económico, social e cultural, no sentido da confiança mútua, trabalho colaborativo, promoção e valorização do ensino superior e da ciência e também no plano nacional e internacional, contribuindo para a distinção e afirmação da entidade nacional. Sr. Ministro, pergunto-lhe, que medidas foram desenvolvidas já este ano e quais as que estão previstas para 2017 ou que considera que podem ser desenvolvidas no sentido da promoção e valorização da ciência e tecnologia nestas instituições? E também, Sr. Ministro, queria-lhe perguntar pelo outro lado, como avalia o curso de Medicina na parceria entre a Universidade do Algarve e a Saúde, através do seu centro hospitalar, e quais os passos que podem ser dados na implementação e valorização deste centro de excelência? Obrigado.